Parabéns, como é que é o sentimento? Caramba, a ficha ainda está caindo aos poucos, mas eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, realizada. Você sabe, ainda está caindo em mim, ainda não ainda, mas estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Em que ponto você acha que a ficha vai cair? Vai ser agora, voltando para o hotel, em casa, agora no hotel, quando voltar para o Brasil, em que ponto você acha que vai fazer aquele clique, vai dizer, pô, estou no UFC? Eu acho que quando chegar no hotel e tomar um banho, que a adrenalina baixar, eu acho que aí sim, eu vou, realmente, a ficha vai cair, eu vou chorar demais. E quando você vai começar a olhar nos nomes na divisão contra quem você quer lutar, já vai ser hoje à noite também? Eu já venho olhando há um tempo, eu já venho olhando, já conheço a divisão de 5-2, de 5-7, e a gente já tem uma agendinha ali com os nomes pretendidos. E São Paulo. Eu queria pedir aí a Dana, a Mickey, Mickey, me bota para estrear em São Paulo, no card do meu amigo ali, parceiro Malhadinho. Eu sou fã demais desse cara, e eu quero começar a estrear no UFC nesse evento, se possível, por favor. Então, eu tenho que ver no nome, 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 não só strawweight, mas também flyweight. Eu tenho que ver no nome, e eu tenho um notepad lá, com alguns nomes, e, de fato, São Paulo, obviamente. São Paulo, Dana, foi me para a fight em São Paulo, eu realmente não quero que vá com ele, que eu amo, meu treinador, que eu admiro muito, eu amo, e eu amo que ele, e eu adoro que ele. Do you have a name on the top of that list that you're willing to say, or are you going to keep that a secret for now? E os nomes na agendinha, você pode revelar, ou vou deixar segredo, diário? Vou deixar de segredo, diário, surpresinha. I'll leave it as a secret, let's call it a diary, it's a surprise. Dana White said that you, he doesn't consider you a prospect, he considers that you can just go right in and fight anybody. How did that make you feel? O Dana usou especificamente a palavra que você não é considerado uma contenda, ele não falou que você é um prospecto, ele já considera você uma pessoa que ele pode botar para lutar na divisão, como é que você se sente em relação a isso? Caramba, eu estava muito curiosa para saber o que ele ia falar sobre mim, eu pensei em várias frases, vários textos dele poder falar sobre mim, mas o que ele falou me surpreendeu muito, e eu estou muito feliz, e queria agradecer pelo whisky também, obrigada, Dana. You know, I thought so many times of all the things that he could say, I was just imagining all the things that he could say about me, and it was amazing actually what he said, I was just so happy, I couldn't be happier, and thank you, thank you for the whisky as well. It was handed to her by one Jaiuta na Almeida, Mãe Lendinha, who got one last year. Can you tell me what he means to you, what kind of advice he's given you, how he's changed your life? Você pode contar para a gente o que ele significa para você, que conselhos que ele te deu, que significado ele tem na tua vida? Eu sou fã de mais desse cara, eu sou fã da humildade dele, do trabalho dele, ele lá é exemplo para todos na academia, e todos nós queremos seguir o caminho dele, e aí está dando certo, a gente está aqui, está seguindo, e ele é muito parceiro, muito companheiro, é família, é um irmão para mim, está aqui comigo, não tinha nem necessidade de estar, e veio, é forte isso aqui. Eu sou um fã, eu admiro, eu admiro, eu admiro, eu admiro, eu admiro, eu admiro, ele admiro, ele admiro, ele é sempre around, Nós amamos o que ele está fazendo, e todo mundo no gym o ama, ele não precisa estar aqui, e ele está aqui agora, eu amo esse cara. Quando você ganhou, eu percebi que ele estava chorando muito, ele quase se tornou ao lado da roda, não sei se você viu isso. É, eu não sei se você sabe, mas quando você ganhou, ele estava torcendo tanto que ele quase virou para trás da grade, ele quase deu uma pirueta para trás, quase caiu, um mortal. Você sabia disso? Sabia, não. Ele é grande, ele estava lá no andar de cima. Ele é grande e ele estava lá no andar de cima. Ela não sabia. Então, quando você quer, eu sei que você disse em São Paulo, se você oferecesse algo antes, você luta antes? Bem, você falou que você quer lutar em São Paulo, se oferecendo é uma coisa antes, você luta antes? Eu lutaria, mas eu prefiro São Paulo, eu quero estrear em São Paulo, eu quero estrear no meu país, e no card do meu parceiro, que é muito importante para mim. Claro que eu gostaria de lutar, mas eu prefiro lutar em São Paulo. É meu país, eu realmente quero lutar perto dele, ele é meu garoto. Só para deixar um recado aqui para a Dana White, para a Miki, eu nunca pedi nada da UFC, quero fazer esse pedido aqui para os dois, quero agradecer pela oportunidade que deu para a Eduarda, deu para a Mário Piazon, e tem mais gente ainda para chegar lá do Galpão da Luta, e eu quero fazer só mais um pedido. Dana, por favor, coloque a Eduarda no UFC São Paulo junto comigo, ela merece, ela mostrou que merece, é uma minha dedicada, então dê essa oportunidade para ela, por favor. Eu estou, só esse pedido que eu peço para você. Obrigado. Eu nunca pedi nada da UFC. Eu não pedi nada da oportunidade para ela, para ela, para mim, para Marlon Piazon também. Muitas grandes pessoas, o Galpão da Luta, o Galpão da Luta, o Galpão da Luta, o Galpão da Luta. Eu quero agradecer a você como irmão e como um time, mas como é que é o seu passo? Porque ele também veio pela Series Contender. Parabéns, antes de tudo, eu sei que você falou o quanto ele significa para você como irmão, como parceiro de treino e tudo mais, mas também a trajetória dele, o fato que ele veio pelo Contender, ele fez a mesma coisa. Então, como é que você vê isso? Você seguiu esses passos? Como eu falei, né? Ele é exemplo lá para todos nós, e a gente tenta seguir os passos dele realmente. Eu até falei para ele que quando a entrada dele, quando eu entrei, na porta, eu lembrei dele, da entrada dele. E isso não tem nem como explicar. Eu sou fã dele demais, e é o que a gente faz quando a gente é fã, né? A gente tenta seguir os mesmos passos. Não só aqui, como também nos treinos, na dedicação da humildade, que esse cara é humilde demais. Então, é isso. Eu disse que eu sou um fã dele, de que ele é e o que ele é, o que ele significa, e o que ele é, e o que ele é, o que ele é, o que ele significa, e o que ele é, o que ele significa. um even when i everybody falls and you want that's what you do you you follow in the footsteps um even when i was walking out i was telling him i i it reminded me of his walkout and how how it was it just it's it there's it's a it's very hard to describe what goes through your head um that's what you do when you when you love someone you admire someone you want to follow the footsteps we love this guy and after a performance like that what is the message you have for the rest of the straw weights watching your performance um that i'm here that i'm here to stay and then i'm a different kind of beast just stay tuned thank you there's something that you shared a while back ago and this is what you wrote on instagram i give others the right to be themselves i give myself a duty to be better every day what would you like to say to those who are scared to be themselves and who would like to strive to be successful like you você colocou no instagram recentemente um post em que você fala eu dou a todos o direito de ser quem eles são e dou a mim só não sei que eu falo que falo que falo em português mas a mim mesmo eu dou o dever de ser a melhor pessoa que eu posso ser se não me engano foi isso a que que você diria para as pessoas que gostariam que para que elas sejam elas mesmas e que também se dão o dever de sempre sendo as melhores pessoas possíveis é ter sempre humildade e pés no chão é e não desistir não desistir é o caminho não é fácil não é fácil para ninguém é mas é é por isso que que é legal por isso que é incrível a gente passa pelos obstáculos aprende e chega onde quer chegar é só querer só ter fé muita fé em deus e não desistir have humility stay with your feet on the ground and stay there because you know it's a hard it's a hard path and it is not easy for anyone but it's you have to have faith and faith in god continue in your path and never give up never give up congratulations thank you